Ah, Aninha, mas como é que cê sabe que cê tem uma p*** no p***, cara? Eu tô passada. E aí, broto? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal que você e sua família amam me de como é que vocês estão. Porque a Aninha está... Oh, if I catch you, oh my God. Não entendi nada. Cês estavam com saudade de videozinhos assim no meu quarto? Damos lá um tempinho de daily vlog. Inclusive, eu quero que vocês comentem. Tem gente que é inscrito no canal, não me segue no Instagram e vice-versa. E lá no Instagram, às vezes eu pergunto se vocês preferem os videozinhos assim no quarto ou daily vlog da minha semana cabulosa, dos meus treinos, da alimentação, de baralabolo, da minha vida adulta. E vocês responderam lá muito que vocês gostam de daily vlog. Eu fiquei muito feliz. Mas eu quero que vocês aqui também comentem aí se você já comentou no Instagram. Comenta aqui também. O que vocês preferem, daily vlog ou vídeo assim no quarto? Que eu não sei como é que se chama. Eu chamo de vídeo no quarto. Roda a vinheta. Vamos falar sobre 20 fatos atualizados da minha pessoa. Diz where you gonna feel in. Primeiro fato, cês já viram que yo no sabo hablar em inglês. Incompetente. O que que vai acontecer aqui? Eu vi um vídeo da Sofia Santino e ela pega um vídeo dela antigo, faz um react dos fatos que ela tinha na antiguidade, entendeu? Eu vou fazer o mesmo. Estou copiando? Não. Não copie vídeos. Copiar vídeos é errado. Mas tirar a mesma ideia e fazer do seu jeitinho não é plágio. Pode jogar no site. Tem alguma coisa no meu olho que eu vou morrer. No início do canal eu gravei alguns fatos sobre a minha pessoa. Eu separei alguns fatos da época. E a gente vai ver aqui se continuam os mesmos fatos. O que mudou. E no final eu vou falar sobre fatos que vocês ainda não sabem sobre a minha pessoa. E como de praxe, né? Eu vou deixar o melhor para o final. E isso nem a minha mãe sabe. É um fato segredex meu. Ixi, mãe. Vamos lá então. Eu tenho 22 anos. Daqui dois meses. Menos de dois meses eu faço 25. Então a gente já está há três anos no futuro. Reparem numa coisa. Nesse vídeo eu estava amanhecida. Um fato já. Vamos adiantar um fato. Maturidade é uma coisa que nessa época eu já não tinha muito. Hoje eu tenho um pouquinho mais. Não é muito mais, mas eu tenho um pouquinho mais. Nessa manhã eu estava gravando. Era umas nove horas da manhã. Eu estava virada. Alcoolizada. E eu lembro que era uma quarta-feira. Estamos numa quinta-feira e eu não estou virada. Bora. Eu tenho medo absurdo de cobra. Gente, eu estava travada. Eu estava travada alcoólica. Ó, cara. Eu não evoluí. Meu medo, minha fobia continua sendo cobra. Não consigo ver cobra na frente. Se eu ver cobra na frente, inclusive eu não. Não gosto. Eu gosto de rã, essas coisas. Pode não parecer, mas eu sou formada em educação física. Pode não parecer por quê? Porque na época eu tinha cara de neném. Hoje eu tenho cara de bebê. Ai, que medo. É porque tem muita gente que não sabe. Por isso que eu falo isso. Quando eu tinha 22 anos, tinha muita gente que achava que eu tinha tipo 17 anos. Hoje todo mundo acha que eu tenho 27. Juro. Caralho. Tem gente que chuta que eu tenho 27 anos. 25 pra 27 dá muita diferença. Outra, eu não tenho 25 ainda. Eu tenho 24. Próxima. Uma das coisas que eu mais amo é tomar beira. Mano. Fato instantâneo. Estou com vergonha de assistir esse vídeo, tá? Eu continuo gostando de beira. Óbvio. Vocês sabem disso. Esse eu acho que inclusive vai ser um fato que nunca vai mudar. Daqui 3 anos eu vou fazer de novo. E eu vou continuar gostando de beira. Esse fato nunca vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Um dos meus sonhos é morar na praia. Também nunca vai mudar, meu amor. Inclusive, se você mora na praia e quer me chamar pra morar, não com você, mas perto, morarei. Minha comida preferida é churrasco e estrogonol. Você viu que no final desse vídeo eu ia dar um gorfinho. Por quê? Porque estava com a espuma de cerveja na minha garganta ainda. Minha comida preferida continua sendo churrasco. Ontem, inclusive, eu acordei com muita vontade de comer churrasco e era 3h20 da manhã. Ontem eu acordei 3h20 da manhã. Comi churrasco? Não. Mas eu queria um puta pão de alho bem cremoso com queijo, doce de leite e alho. Ai, que delícia! E minha segunda comida preferida, eu acho que não é, mas estrogonol. Veja só, temos um fato que mudou. Eu acho que minha segunda comida preferida é sushi. Sushi é foda, né? Eu sou muito de fases. Eu acho que hoje eu tenho outras comidas que entrariam na frente de estrogonol. Não sei dizer não. Isso já é um defeito meu. Eu não sei dizer não pra nada. Se você me pedir algum favor, 98% que eu vou dizer sim. Meu amor, lembra que eu falei de maturidade que eu não tinha? E eu não tenho ainda. Mas não é uma coisa que eu sei falar. E hoje, por saber falar não, tem vezes que eu olho pra cara da pessoa e falo não. Aqui tem coragem. Porque assim, eu era muito cadelinha. Pedia uma coisa, eu fazia. Às vezes eu... Nossa, às vezes eu tava odiando fazer aquela parada. Mas eu fazia porque eu não conseguia dizer não para as pessoas. Poderia até me prejudicar em certos fatores. Eu não sabia falar não. A gente fica esperto. Experiência e vivências. Eu vou dar palestra. Próxima. Queria muito colocar o piercing na sobrancelha. Gente, eu coloquei e tirei semana passada. Inclusive tá no último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, meu amor, você tá perdendo. Porque minha mãe fez eu tirar. Te fodeu. Não foi qualquer coisa. Eu não tirei porque eu quis. Eu queria muito. Vocês ouviram o quê? Eu falei o quê? Queria muito colocar o piercing na sobrancelha. Exato. Eu queria muito colocar. E eu coloquei. Durou dois anos e uns três meses. Tirei. Inclusive eu tô sentindo falta dele. Mas eu acho que eu fiquei bonzinha assim, né? Quero ver quando essa manchinha vai sair, né? Porque de tanto eu entrar na água da piscina com cloro, fica manchado. Até tipo assim, tem uma espinha aqui, ó. Por exemplo. Ela fica uma manchinha. Se eu ficar carcando muito a espinha, machucar a pele, ela vai ficar igual o piercing. Por causa da água do cloro. Fica manchado. Demora mais ainda pra sair. Último. Eu gosto muito de dormir com a boca aberta quando eu tô bêbada. Gente, pelo amor de Deus. Chega. Chega. Esses eram os fatos que eu tinha com 22 anos. Agora eu vou te falar os fatos reais. Eu fazendo 25 anos de idade. Eu trouxe aqui atualizados. Ixi, maia. Olha só. Faz quatro meses que eu não vou na balada. Tô dançando porque eu queria estar na balada nesse exato momento. Mas com os compromissos da vida adulta e o cansaço semanal, eu não tenho mais pico pra ir na balada. Na verdade, eu não sinto muita vontade mais. Meus amigos devem estar assistindo isso e eles vão falar assim, nossa, a Aninha é pau, não culpa caralho. Ela não sai mesmo. Só que vocês precisam entender que eu ando muito exausta. Eu só fico gravando, editando, trabalhando. Gravando, editando, treinando. Trabalhando, gravando, editando. Não dá vontade mais. Eu não tenho pico. Quando chega sabadão, eu quero tomar minha cervejinha. Só que eu quero tomar ela sentada na balada. Não dá pra sentar, senão minhas amigas me esculacham. Segundo fato atualizado em 2022, eu durmo quatro horas e meia por noite. Exatamente. Ontem que eu acordei três e vinte, dormi três horas e vinte. É o tempo que dá. É o tempo de eu chegar em casa, jantar, ir pra cama. Já é meia noite. E eu acordo quatro e pouco pra ir treinar, então já era. Inclusive, comenta aí se vocês querem um daily vlog da semana com a minha rotina de treino e tudo mais. Eu vou adorar fazer. Amo tudo que tem milho, amendoim e cocô. Amo. Estamos no mês junino, né, querida? Se eu moro, festa junina, julina, gostina, você pode fazer o mês que você quiser. Se tiver milho, amendoim e cocô, a Aninha vai comer. Se você tiver no meio do milharal, eu como você junto. Essas três coisas. Eu amo. Na verdade, isso é um fato de 2022. Não, isso é um fato da minha vida, né? Mas eu quis contar porque é um fato que vocês não sabem. Próximo fato, gente. Olha aqui, se eu pegar alguém... Não, pera aí, eu não consigo entender minha letra. Se eu pegar a ranço de alguém, esquece. Isso é verdade. Como eu aprendi a dizer não, eu aprendi também a odiar as pessoas. Odiar é muito forte, mas pegar ranço. Quem é velho aqui no canal sabe que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que tem muita paciência. Só que assim, se você me tirar do sério com certa coisa que eu não gosto, pegar ranço de você, meu amor, primeira impressão que fica. A gente pode ser, na verdade, a gente já pode ter tido a primeira impressão, mas se eu peguei ranço, fi, Jesus! E eu não faço questão de aguentar quem eu não gosto. Então, eu explodo a minha vida. É óbvio que eu nunca vou perder minha educação, eu vou te cumprimentar normal. Então, você nunca vai saber se eu tenho ranço de você ou não. Porque minha mãe me fez uma atriz. Inclusive, eu tenho ranço de muita gente. Ai, eu acho que eu tô desabafando, eu tô ficando mais feliz. Eu vou continuar. Próxima coisa, não tenho CNH. Eu tenho 24 anos, Naninha, mas você não tem CNH. Meu amor, não é regra fazer 18, fazer carteira, não. Mas assim, eu vou fazer carteira quando me der na teia. Tipo assim, agora eu preciso fazer. Eu acho que agora é hora, vamos fazer. Não sinto, tipo, a insegurança de fazer. Não tenho medo, até porque eu aprendi a dirigir com 13 anos. Não sei mais, acho que se eu pegar um carro também, eu bato. Só que eu não vejo necessidade no momento. Seria legal eu ter. Só que pela função de fazer, deixa pro momento certo. Eu me transporto, teletransporto com as minhas magias e com a minha bicicleta. Tudo ok. Outro fato, que minha mãe vai ficar orgulhosa. Vocês também. E a Aninha daquele vídeo ali, não esperava por essa. Eu não bebo mais bebida alcoólica durante a semana. Exatamente, eu quero aplauso. Com os pés. Pra quem não sabe, eu tomava, né? Umas duas, três latinhas de cerveja antes de dormir. Isso eu aprendi na minha infância. Quando tinha seis anos, eu já fazia isso. Então virou hábito. Eu sempre... Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que é verdade, né? E agora eu não faço mais isso. Porque eu vejo que atrapalha muito no meu desempenho. Eu tô muito adulta, cara. Só faltou uma CNH. Você escutou, mãe? Tô muito adulta, mãe. Mas também chega no sábado, eu tô com uma vontade do cão de bebê. Que se der uma conveniência pra mim, eu falo. Eu faço falir, entendeu? Próximo fato e último. Cara, essa eu não esperava contar pra vocês. Mas eu criei uma coragem. E talvez esse vídeo possa vir a ser apagado futuramente por conta desse fato único. Quem ficou até o final, comente. Nossa, Aninha. Você tem uma pinta no cu mesmo? Fazer o quê? Vocês querem ver? É simples, cara. Deixa o like. Comenta aí. Se vocês gostam mais de Daily Vlog, é o vídeo no quarto. Ok? Se vocês querem mais Daily Vlog, eu vou fazer. Vou mostrar a pintura. Tirei o cachecol porque ficou mais confortável. Me siga lá no Instagram pra você não perder nada. E veja só. Receba!